A probabilidade é de 1 para 1 trilhão, sabem o que é como estou-me a referir? Não, pois é, a probabilidade de 1 para 1 trilhão é a probabilidade que tu e eu tínhamos de 1 trilhão. Ou seja, imagina os vários cenários que foram reunidos para que tu pudesses nascer. Já viste que se naquele dia a tua mãe tivesse dito, ah isto é um dor de cabeça hoje não me apetece, ou o teu pai tivesse estado a ler o jornal em vez de ter acontecido o que aconteceu, ou seja, várias coisas aconteceram para que nós pudéssemos nascer. Ou seja, há alguns pensaram nisto, é de um para um trilhão as hipóteses que vocês têm de terem nascido e nasceram e portanto, se vocês pensarem bem, a vocês e a mim saímos a lotaria. Saímos realmente a lotaria e nós vamos estar na mesma vez muito grávidos. Por termos a possibilidade de para já estarmos vivos, eu costumo dizer que se a gente respira é porque ainda estamos vivos e portanto temos de dar graças por isso. E essa capacidade de entendermos que é preciso ter muita, mas mesmo muita sorte para termos nascido, portanto havia tantos fatores, havia tantos fatores que podiam ter corrido mal e que realmente podia ter acontecido que algo que simplesmente pudesse baralhar as contas e vocês e eu não pudéssemos estar aqui hoje a falar neste canal. E por isso todas essas decisões somadas, todas essas decisões somadas levam realmente a que nós tenhamos mesmo muita, muita sorte. Por isso, a próxima vez que pensares que, ai eu não tenho sorte nenhuma, ai tudo me acontece, ai etc, etc, todas as vezes que começares a pensar que realmente não tens sorte nenhuma, que tudo mal te acontece e que és o maior azarado do mundo, pensa melhor. Pensa que se calhar és o maior sortudo do mundo. Seria mais fácil ganhares a lotaria do que teres nascido. E portanto, se realmente nascemos é porque temos que dar graças por isso e é algo que eu me lembro todos os dias, todos os dias quando eu me levanto, eu penso pelo menos em 3 coisas do qual sou grato e muitas vezes quando há, também tenho aqueles meus dias mais difíceis e quando tenho um dia um pouco mais difícil eu lembro-me sempre, ah Ricardo, estou a respirar, estou vivo, é uma sorte eu ter nascido. E portanto, quando me lembro disso, fico melhor comigo, fico melhor com o meu eu e o dia começa a acontecer. Por isso convido-vos a vocês a pensarem que realmente são muito, muito sortudos de terem nascido, de terem algo, de ter acontecido de maravilhoso e do universo ter-se reunido de todas as variáveis para tu e eu termos nascido. Ok? Por isso, se gostas desses temas, clica aí, subscreve aí o nosso canal e podes ir também a www.ricardotecheia.com e inscreve-te lá que eu tenho sempre umas coisinhas próprias para ti e que gostaria muito de te dar. Ok? Por isso espero que tenhas um grande, grande dia, cheio de força, cheia de energia e acima de tudo com muito guia. Até à próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho